Boa noite, boa noite a todos, boa noite Natália. Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema que foi bastante solicitado desde o início das nossas apresentações. Apresento primeiro vocês a clínica. A clínica Franco Rize foi fundada em 1993, sob a coordenação do Dr. Vanderlei Barbosa Franco e do Dr. Roberto Rize. Ela tem foco no atendimento de doenças do aparelho de gestório e na obesidade, sob a coordenação do Dr. Roberto Rize. Nós temos três unidades da clínica, uma que fica na Vila Nova Conceição, a outra que fica no Anália Franco e a outra unidade da clínica que fica no Jabaquara. Quando nós começamos esse projeto de live, a ideia é sempre trazer um conteúdo atualizado, um conteúdo relevante para vocês. E a ideia é traduzir esse conteúdo de uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma bem clara e aproveitar para que a gente também escute, né? As dúvidas dos pacientes, aproveitar para que a gente veja quais as dúvidas que vocês têm, quais as curiosidades de diversos assuntos. E aí, com isso, nós montamos essa discussão. Quero já agradecer a presença de todos, agradecer o João, que está sempre aqui no bastidor com a gente, que está sempre nos assessorando. Agradecer a Natália nesse processo aí de parceria, de a gente montar as lives com temas e fazer toda essa apresentação dos slides, tá? Bem-vindos, estou vendo aqui um monte de paciente meu entrando aí, pacientes de longa data. E acho que a discussão hoje vai ser bem interessante. O tema é um tema que, de fato, todo mundo tem a preocupação, né? Que é a perda de peso no pós-operatório de cirurgia bariátrica. E nós sempre trabalhamos com alguns temas centrais. O primeiro deles é a obesidade e cirurgia bariátrica, que é um dos temas centrais de hoje. O outro, doenças do aparelho de gestório, alimentação e qualidade de vida, nutrição materno-infantil e a parte de nutrição esportiva também, que nós tivemos uma live muito interessante na semana passada sobre esse assunto. No próximo slide, então, nós vamos começar a discussão do assunto de hoje, que é perda de peso no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Essa imagem que eu trouxe pra vocês é uma imagem que a gente vê uma angústia muito grande do paciente em relação à perda de peso, né? Então, eu acho que essa imagem ilustra que, às vezes, a pessoa tem aquela necessidade de chegar num peso que ela, às vezes, cria na cabeça que seria o peso ideal dela, e que esse peso de ideosas é diferente do que a gente consegue na realidade. Então, por isso que eu coloquei essa moça numa balança, segurando aí algumas bexigas, justamente pra que ela não saiba exatamente o peso dela. E nós sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de entrar em contato com o peso, de saber o que tá acontecendo. E quando procuro uma clínica de cirurgia bariátrica, muitas vezes essas pessoas já vêm exaustas, cansadas, né, de abordagens que foram feitas, até às vezes por profissionais que não têm experiência com obesidade. Então, essas pessoas vêm muito sensibilizadas, e elas vêm muito preocupadas em relação ao peso, né? Qual é o peso que ela tem que chegar no pós-operatório de cirurgia? Será que o peso que ela tem é uma indicação de cirurgia ou não? Será que ela pode fazer a cirurgia nesse momento? Será que ela tá dentro do peso adequado? Então, são todos os aspectos que nós vamos abordar durante essa discussão. Agora eu passo a palavra pra Natália, ela vai fazer uma breve introdução aí do tema pra vocês. Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todos, dizer que essa live, hoje a gente vai fazer de uma forma bem descontraída, realmente um bate-papo aí entre todos nós. Então, mandem aí seus comentários, as dúvidas, pra que a gente, ao longo da live, vá esclarecendo aí junto com vocês, tá? Bom, então, antes da gente começar, né, a falar sobre a perda de peso na cirurgia, lembrar um pouquinho do que é obesidade. Então, o mundo, ele tá ganhando peso ao longo dos anos. Então, esse dado da Organização Mundial da Saúde de 2016 mostra que o excesso de peso chega a 39% da população, sendo a obesidade chegando aí a 13%. No Brasil, nós temos, né, uma pesquisa que é feita por telefone, no Ministério da Saúde, uma pesquisa chamada Vigitel, que foi publicada em 2019, com dados coletados de 2018, onde o nosso excesso de peso aqui no Brasil chega a 56%, e desses, 20%, eles já são obesos. E aí, no próximo slide, a gente vê que essa realidade é uma realidade do mundo. Então, tá pequenininho aí, mas vocês veem nesse gráfico, né, na verdade, é uma escala aí ao longo dos anos, desde 1970, vários países, então, os Estados Unidos, essa é a primeira linha que vocês veem no gráfico, mas Inglaterra, Espanha, Áustria, Austrália, França, Canadá, Itália, então, todos esses países, ao longo aí desses 50 anos, vem apresentando essa crescente do excesso de peso na população em geral, tá? E aí, nós vemos que realmente, né, existe essa correlação, e aí vem desse próximo slide, nessa figura, onde existiu uma transição do estilo de vida, né, da nossa humanidade, então, antes, né, a gente fazia muito mais atividade física, se pegar, né, o homem das cavernas, onde a alimentação era extremamente limitada, onde se gastava muita energia, e com a modernidade, né, com a indústria, esse estilo de vida foi sendo cada vez mais sedentário, e também a alimentação, então, teve aí um impacto também importante nessa modernização da alimentação, onde entrou os alimentos mais processados, e esse é um conceito que nós chamamos de transição nutricional. Então, no próximo slide, a gente coloca aí pra vocês onde ocorreu nessa transição nutricional uma modificação do padrão alimentar ao longo dos anos da população, onde ocorreu uma menor ingestão de carboidratos complexos, então, ricos em fibra, uma menor ingestão de vitaminas e fibras alimentares em geral, com o aumento, né, de alimentos ricos em gorduras, em açúcares refinados e alimentos industrializados, então, a gente vê que realmente, né, o homem, ele foi tendo uma quantidade maior de trabalho, e com isso, menos tempo pra cuidar da alimentação, e aí veio realmente a indústria trazendo esses alimentos mais refinados, tá? Então, houve essa transição nutricional até do risco, né, da população, então, antes existia uma prevalência muito grande de desnutrição na população, e com o passar dos anos, aumentaram os casos de excesso de peso e de obesidade, tanto em adultos, quanto em crianças, tá? Aliás, crianças, aí é uma live que em breve a gente vai trazer pra vocês, mas realmente a gente vê um número também muito crescente de obesidade na população infantil. No próximo slide, então, a gente vê as complicações, né, do excesso de peso, então, quem vem acompanhando aí as lives, a gente sempre gosta de reforçar que o excesso de peso, ele traz complicações sistêmicas, então, né, pelo corpo todo, então, desde aí de doenças pulmonares, de gordura no fígado, né, a chamada esteatose hepática, diversas doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer estão associados aí ao excesso de peso, doenças ortopédicas, né, alterações ortopédicas, então, nós vemos que a obesidade realmente traz prejuízos pra saúde de uma forma, né, geral. E os fatores da obesidade, então, nós temos basicamente três pilares, né, do desenvolvimento da obesidade. O primeiro pilar é a genética, mas os outros dois são comportamento e ambiente, e esses dois são fatores que a gente consegue modificar, que a gente consegue interferir através de mudanças de comportamento de vida, de comportamento alimentar, a gente consegue interferir e grandes chances da gente reverter esse quadro, tá? E quando nós falamos sobre indicação de tratamento, então, nós já também tivemos uma live onde a gente falou sobre tratamento conservador, então, se você, quem tiver interesse, quem não assistiu, vale a pena, a gente discutiu bastante sobre esses tratamentos, pode passar pro próximo slide, e aí a gente vê realmente a indicação dos tratamentos. Então, a primeira avaliação que nós fazemos, e essa é uma avaliação bem simples, que a gente vai discutir com vocês o porquê, mas é através do IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma conta que correlaciona o peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente classifica esse indivíduo nesses níveis, né, nesses índices de massa corporal. Então, o paciente que tiver um IMC acima de 25, ele é um paciente com excesso de peso, com sobrepeso. Então, indica-se, né, o tratamento conservador, que é através de alimentação equilibrada, atividade física, se é necessário o uso de alguma medicação, os pacientes que tiverem sobrepeso, então, que é o classificado entre 25 a 29,9, e obesidade grau 1, que é do IMC entre 30 até 24,9. Os pacientes que já se enquadrarem na obesidade grau 2, que é de 35 a 39,9, se ele não tiver nenhuma comorbidade associada à obesidade, ou seja, pressão alta, diabetes, enfim, alguma alteração correlacionada com o excesso de peso, vale a pena investir no tratamento conservador. Mas os pacientes que tiverem já doenças associadas à obesidade, entre esse IMC de 35 e 40, ou pacientes com IMC acima de 40, a gente indica a cirurgia bariátrica, né, então, hoje, é considerado padrão ouro para tratamento da obesidade, nesses pacientes com IMC, então, entre 35 e 40 com doenças, ou um IMC acima de 40 com doenças ou sem, independente, ele já é considerado uma indicação para a cirurgia. Então, vou passar a palavra agora para a Alessandra, que vai discutir com vocês um pouquinho dessa questão da cirurgia em si. Então, como a Natália já mostrou para vocês, a obesidade, ela é uma doença crônica de prevalência crescente no Brasil e no mundo, e ela traz complicações e consequências importantes ao organismo. Nós pegamos esse gráfico, que ele está disponível no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mostrando uma evolução crescente no número de cirurgias aqui no Brasil. Então, nos últimos oito anos, quase 85% foi o crescimento do volume de cirurgias, somando tanto as cirurgias que são autorizadas pelo SUS, quanto as cirurgias privadas e quanto as cirurgias pagas pelos planos de saúde. Ou seja, a cirurgia, ela é considerada uma boa ferramenta no controle da obesidade, no controle de peso, no controle das doenças metabólicas, por isso que ela tem um espaço tão grande no tratamento da obesidade. E, claro, que ela é considerada só o primeiro passo de todo esse processo. Existe toda uma necessidade de mudança comportamental e que esse paciente inclua um novo estilo de vida, um novo hábito, para que ele consiga manter o resultado. Esse trabalho, eu só deixei, esse escrito aqui do lado está em inglês, mas vocês não precisam ler, é só para mostrar, é um trabalho clássico na área de obesidade, é um recorte de um estudo chamado SOS, que mostra que o tratamento conservador, que é aquela linha azul, o grupo controle, ele tem um resultado inferior a qualquer outro tipo de tratamento cirúrgico. Por que eu falo qualquer outro tipo de tratamento cirúrgico? Porque nesse estudo foram avaliados pacientes com três tipos diferentes de técnica operatória. Uma que hoje praticamente não se vê mais, que é a banda gástrica, o outro que é a gastroplastia vertical ou sleeve, e o outro que seria o bypass gástrico, que é a cirurgia mais feita no Brasil e no mundo. Hoje nós não vamos entrar nessa discussão sobre técnica operatória, nós vamos falar sobre peso, formalmente, mas é importante só para vocês verem que o tratamento cirúrgico realmente é uma ferramenta no controle de peso. Aí agora eu vou mostrar para vocês, mas o que é o peso? O peso, ele é a somatória de todos os tecidos e compartimentos do corpo, ou seja, quando uma pessoa sobe na balança, nós estamos vendo tecido muscular, tecido gorduroso, massa óssea, tecido epiterial, água, etc. Então eu não posso ter o peso como único referencial, uma vez que o peso é uma somatória de fatores. Nesse próximo slide, o que essa imagem traduz para vocês? Eu posso ter duas pessoas com o mesmo peso, com a mesma altura, portanto com o mesmo índice de massa corporal, mas com uma composição completamente diferente. Um indivíduo tem basicamente tecido bom, tecido muscular, que é um tecido que não traz problemas à saúde, e o outro paciente tem excesso principalmente de tecido gorduroso, que traz uma série de riscos à saúde. Então com isso a gente já começa a questionar se o peso é uma medida tão importante e tão relevante em todo o processo que envolve a avaliação de uma pessoa com excesso de peso, com obesidade. Não é, ele é apenas um dos parâmetros que nós devemos relacionar com outros parâmetros. Então aqui essa imagem que vocês vão ver agora, é uma comparação em balança de dois quilos de gordura e dois quilos de massa magra. Vejam como a gordura é um tecido gelatinoso que ocupa espaço, enquanto a massa magra é um tecido compacto. Ou seja, o peso isolado ele não é um bom parâmetro. O peso sempre tem que estar relacionado com outros fatores e com outros parâmetros de avaliação nutricional para que de fato nós possamos identificar se esse peso ele está trazendo ou pode trazer uma consequência ruim ao organismo ou não. E como que nós fazemos essa avaliação? Existem dois exames que podem nos ajudar na avaliação nutricional do paciente com excesso de peso, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é um exame chamado bioimpedância, um exame simples, acessível, indolor, que o paciente ou sobe em uma balança ou ele fica deitado em uma maca e são conectados eletrodos nas mãos e nos pés. E esse exame ele avalia quatro componentes primários, que são eles a massa gorda, a massa magra e a água corporal. E na verdade, esse exame ele é feito avaliando como que se passa a corrente elétrica, como que ela se comporta dentro do organismo. E esse exame ele pode ser complementado com uma outra avaliação, que é chamada de calorimetria indireta em repouso, que vai avaliar quanto de energia uma pessoa gasta para ficar em repouso, para ficar em jejum. Esses parâmetros, eles também podem ser utilizados como uma medida de diagnóstico no pré-operatório, ou seja, aquele paciente que tem excesso de peso, se ele tem uma composição corporal, é muito relevante, muito acentuada em massa gorda e não em massa magra. E principalmente quando essa medida, ela está mais relacionada com uma gordura de região abdominal, os riscos que esse excesso de peso pode trazer são mais significativos para a saúde, tá? Então é o paciente que muito provavelmente cursará com complicações relacionadas à obesidade, tá? Uma vez que o paciente tem indicação para cirurgia bariátrica, existem alguns questionamentos se esse paciente deve passar por um emagrecimento prévio ou não à cirurgia bariátrica. E agora esse ponto que nós vamos discutir. É importante perder peso no pré-operatório de cirurgia bariátrica? Então, quando a gente fala em peso, de novo, não é só perder peso. A ideia não é que o paciente emagreça no pré-operatório de cirurgia bariátrica. A ideia é que ele já melhore os seus hábitos, melhore consequentemente a sua composição corporal. E isso ajuda a reduzir o volume do fígado, que vai ajudar de forma significativa durante o ato operatório. Isso faz com que a cirurgia dure um tempo menor, com que o acesso cirúrgico se torne muito mais fácil. E consequentemente o pós-operatório passa a ser mais tranquilo. E isso vai melhorar a questão técnica durante o ato operatório. Isso vai facilitar para o cirurgião. Além disso, a ideia não é perder peso para perder um peso na balança. Então, a ideia não é que o paciente faça qualquer dieta, faça qualquer restrição alimentar e por isso ele perca peso. A equipe de nutrição e muitas vezes a equipe de endocrinologia junto vai orientar esse paciente nas mudanças que ele precisa fazer, e se for o caso entrar com medicação também, para melhorar todas as doenças associadas, que nós chamamos de comorbidezes, e também melhorar os parâmetros bioquímicos. E às vezes com uma pequena perda de peso, mas uma perda qualitativamente boa, isso já faz com que o paciente fique numa condição adequada para ser submetido à cirurgia bariátrica de forma tranquila, de forma segura, e que ele tenha também um pós-operatório mais tranquilo. Então, por isso que a gente sempre fala, não foquem só no peso. Perder um pouco de peso no pré-operatório é legal, mas a nossa ideia não é só perder peso. Através desse exame de composição corporal, nós vamos avaliar o impacto que essa perda de peso está trazendo na composição corporal desse paciente. E aí vem o tema em si, qual que é a expectativa de perda de peso? Quanto que uma pessoa vai perder de peso no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Então, se essa pessoa já perdeu um pouquinho de peso no pré-operatório, na maioria das técnicas, a perda de peso do primeiro mês, ela varia ao redor de 10% do peso inicial. Então, isso significa que se um paciente for para a cirurgia com 100 quilos, provavelmente nesse pós-operatório imediato, ele vai perder ao redor de 10 quilos. Nossa, mas e se ele não perder isso? O amigo dele falou que perdeu 10, o outro perdeu 15, é como eu falei, é uma porcentagem, então é uma relação em relação ao peso inicial, e isso varia em função de paciente para paciente, idade, sexo, é uma média, tá? Nós não trabalhamos lá na clínica com uma meta acirrada, nós queremos que o paciente melhore o seu estado geral, melhore o seu estado de saúde, e tudo isso é consequência de uma boa perda de peso. Vejam que eu falei boa perda de peso, por quê? Porque se o paciente faz uma conduta inadequada, ele vai perder peso, ele vai perder tecido magro, ele vai perder água, ele vai perder tecido gorduroso, mas isso não reflete uma melhora do seu estado de saúde, se ele não tiver uma perda qualitativamente adequada, né? A Natália vai falar um pouquinho aí do segundo mês, como que funciona essa perda de peso, para vocês, e também eu alerto já que quem tiver dúvida, curiosidade, vai colocando aí nos comentários que a gente está compilando aqui as perguntas para discutir no final, junto com as perguntas que nós já recebemos durante a semana. Bom, então, dando continuidade aí, né, a expectativa que a gente tem de perda de peso, nós fazemos uma conta que no segundo mês, a expectativa é que o paciente ele perca metade do que ele perdeu no primeiro. Então, mais ou menos, é essa a expectativa nesse segundo mês, e lembrando que nós lá na clínica fazemos o exame de bioimpedância, que é aquele exame que a Alessandra explicou para a gente, onde a gente avalia a composição corporal. Então, nós avaliamos aí não só a perda de peso, a quantidade, mas fazemos essa comparação da qualidade da perda, ou seja, se ele está perdendo mais massa magra, menos massa magra, mais gordura, menos gordura, então a gente faz realmente, né, na nossa prática, esse exame tanto de bioimpedância, quanto o exame de calorimetria regular, e aí, nesse período, realmente a gente foca aí bastante, ainda, se puder ainda manter esse slide, nós focamos bastante no que o paciente, ele se atente bastante à alimentação. Então, a gente reforça bastante, né, o consumo de proteína, que principalmente durante esse mês, né, esse primeiro mês, onde ele vai estar numa dieta mais restrita, para a gente dar aí um aporte nutricional, para que ele se mantenha bem durante esse período de cicatrização da cirurgia, e que ele preserve aí bastante a massa magra. Alessandra, você até, não sei se você queria já comentar um pouquinho sobre os pacientes, né, que se alimentam da forma adequada, reforçam a proteína, se eles são pacientes que tendem a ter uma qualidade de perda de peso melhor. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide um gráfico, mas só para fazer já um parênteses, existe uma curva esperada de perda de peso no pós-operatório, e no primeiro ano, essa perda de peso, ela é bastante acentuada, sendo que em seis meses, se vocês observarem esse gráfico, a perda, ela vem de forma bem significativa, depois até um ano, ela dá uma leve desacelerada, muda um pouquinho a direção da curva, mas tem paciente que até dois anos tem perda de peso. E a partir do terceiro ano, existe o que nós chamamos de uma equalização desse peso, e aí existe um outro problema que depois nós vamos discutir mais para frente. Pode voltar ao slide anterior? Então, assim, a perda de peso, o que muda de um paciente para o outro, são características individuais desse paciente, até mesmo relacionados com o histórico. Então, quando a gente pega um paciente que já vem com um histórico muito difícil de perda de peso com outros tratamentos, possivelmente ele também pode ter uma certa dificuldade de perder peso no pós-operatório. Mas também nós sabemos que a perda de peso, ela, no pós-operatório de cirurgia bariátrica, ela não é necessariamente linear e constante, ela é o que nós chamamos de escalonada. O paciente perde um pouco, daí a pouco estabiliza, depois ele volta a perder e assim por diante. E como a Natália comentou, aquelas pessoas que têm um consumo alimentar adequado, que estão seguindo uma orientação nutricional adequada, eles têm uma tendência melhor a perder um peso com mais qualidade. Ou seja, quando nós comparamos o exame de bioimpedância, avaliação de composição corporal, de um paciente que não está conseguindo se adaptar ou que resolveu por conta própria seguir uma orientação diferente, isso pode impactar na velocidade de perda de peso, sim, mas principalmente isso pode impactar na qualidade dessa perda de peso, que é o que eu falei desde o início. A nossa preocupação não é perder qualquer peso, é perder o peso de gordura para melhorar a saúde e a composição corporal desses indivíduos. E também nós sabemos que quanto mais tecido bom esse paciente preserva, melhor é o resultado pós-operatório a longo prazo, porque nós sabemos que manter o tecido bom também ajuda a diminuir resistência insulínica, ajuda a manter a taxa metabólica, que é o gasto corporal, mais alto, ajuda até do ponto de vista estético. vejam, essa cirurgia ela não tem uma finalidade estética, não é esse o objetivo. Cirurgia bariátrica é feita para melhorar a condição metabólica e de saúde de uma pessoa, mas claro que nós sabemos que depois que a pessoa emagrece, a parte estética também é relevante. Então, quando você tem uma perda qualitativamente adequada, é um aspecto que também a gente consegue preservar melhor em termos de estéticos mesmo, quando o paciente mantém mais massa magra do que quando ele tem uma perda mais acentuada de massa magra. E o importante é sempre realizar uma avaliação de composição corporal, para a gente entender o que está acontecendo. O exame de bioimpedância é uma diretriz que pode nos auxiliar para ver se essa perda de peso está adequada, está na curva certa, e mais, ele é um exame que ajuda a identificar aquele paciente muito precoce antes da balança dar o sinal, e isso é até uma frase do Dr. Rizzi, antes da gente ver na balança que a perda de peso não está adequada ou que esse paciente voltou a ganhar peso por algum motivo, quando nós avaliamos o exame de composição corporal, já fica evidente essa mudança e, consequentemente, isso gera uma movimentação tanto da equipe para orientar esse paciente quanto do paciente para ele mudar aquilo que ele precisa mudar e, consequentemente, ele atingir o melhor resultado possível, tá? A perda de peso mais acentuada, ela acontece até o sexto, sétimo mês. Então, um conceito que nós trabalhamos com a clínica, dentro da clínica, é, esse paciente que passa por cirurgia bariátrica, ele tem que fazer esse procedimento num momento em que ele pode se dedicar à cirurgia. O que é se dedicar à cirurgia? Ele vai parar a vida dele para pensar só na perda de peso? Não. Mas ele vai inserir na rotina dele uma estrutura alimentar adequada para quem precisa de uma perda de peso, para quem precisa consumir tudo aquilo que é necessário em termos de vitamina, proteínas e nutrientes, atividade física adequada e de preferência orientada pelo educador físico para que a perda de peso acentuada seja de forma adequada e no tempo certo, para que depois a gente não tenha que correr atrás do prejuízo. E o primeiro ano é o ano de maior facilidade de perda. A gente até costuma dizer que o paciente vai perder peso nesse primeiro ano. E vem sempre aquela pergunta, mas qual é a minha meta? A meta é que todos fiquem bem com saúde e mantenham o peso perdido ao longo dos anos. E isso é importante para garantir a manutenção da saúde e dos parâmetros metabólicos. Quando eu falo parâmetros metabólicos, o que seria? Glicemia, o controle da pressão para manter ácido úrico no nível adequado, colesterol, colesterol de forma adequada. E isso está relacionado não só a mecanismos hormonais, a mecanismos inerentes à cirurgia, mas também a forma como a pessoa passa a se alimentar e se ela incorpora ou não a atividade física como parte da sua rotina. E qual a minha meta? não tem uma meta individual para cada um de peso, né? A gente costuma mostrar para o paciente qual é o peso IMC inicial dele, a circunferência abdominal, outras medidas de braço, mais o exame de bioimpedância e nós vamos fazendo um gráfico comparativo da evolução desse paciente ao longo do tempo. Também pode acontecer de uma pessoa não perder tanto peso no primeiro mês e depois ela entrar numa curva de peso mais acentuada, como pode ser que alguns pacientes percam sim peso mais do que esses 10% no primeiro mês que eu vi que saiu uma pergunta aqui sobre essa perda de peso ser maior nesse primeiro mês. Isso pode acontecer sim e não necessariamente perder mais do que 10% significa uma qualidade ruim. Às vezes a mudança foi tão significativa essa pessoa incorporou tanto um novo estilo de vida tá fazendo uma atividade física regular orientada de forma adequada e aí algumas pessoas por exemplo tem um problema ortopédico no joelho tem mais dificuldade de fazer outras tem mais facilidade de fazer e isso tudo vai interferir no resultado sim tá? Então pode passar o slide e agora toda essa explicação fica mais... Só um parêntese? Posso só fazer um parêntese? Na verdade o Pedro Alves ele fez realmente essa pergunta se é possível perder mais de 10% no primeiro mês e quase isso no segundo mês também então na verdade essa é uma dúvida que os pacientes têm bastante sim é possível a gente a gente perder realmente esse um pouco mais de 10% mas geralmente nesse segundo mês é um mês que estatisticamente a gente vê realmente que os pacientes eles eles diminuem o ritmo de perda e aí realmente é uma dúvida até que os pacientes eles se acostumam nesse primeiro mês com uma perda de peso tão acentuada e geralmente a hora que eles retomam a alimentação eles realmente eles começam a voltar a se alimentar com alimentos mais sólidos eles percebem essa redução na perda de peso que isso é super normal e como a Alessandra falou a perda de peso é por patamares então de fato a gente vai ter momentos em que perde uma perda de peso é uma curva mais acentuada estabiliza e aí a gente volta a perder peso e agora a gente está falando de peso então quando se fala em peso pode passar o slide qual é o parâmetro que nós temos como patológico então quando uma pessoa tem uma recuperação acentuada de peso ou seja ela entrou naquela curva de perda de peso ao redor do terceiro ano estabilizou se ela voltar um pouquinho do peso a gente fala de 5 a 10% do peso perdido isso não é considerado patológico isso não é considerado inadequado recuperação de peso acentuada preocupa quando as doenças que são as comorbidades elas que estavam controladas elas voltam a descompensar exemplo a glicemia o colesterol a pressão como eu já falei e incapacidade de manter 50% do peso perdido isso é considerado preocupante porque o retorno da doença obesidade o retorno das doenças associadas a essa doença obesidade é que nos preocupam e que não e que nós precisamos fazer alguma coisa porque esse paciente precisa voltar a ter o resultado perda de peso acentuada também pode gerar por outro lado maior risco nutricional então também nosso objetivo não é desnutrir as pessoas a perda de peso ela tem que ser de forma equalizada para devolver a saúde para melhorar o aspecto nutricional para melhorar o aspecto metabólico para melhorar as doenças mas sem trazer uma consequência ruim nenhum extremo e nem outro então também tomem muito cuidado com essa referência a peso porque às vezes algumas pessoas fazem a cirurgia e tem o objetivo de ficar com o corpo de uma modelo não é essa a ideia de uma cirurgia não que necessariamente uma modelo tenha uma doença não é isso ela pode ser magra e saudável mas também existem alguns parâmetros e alguns padrões que são considerados hoje aceitáveis pela sociedade que na verdade numa classificação nutricional eles podem entrar como um quadro de desnutrição ou seja uma perda mais acentuada do que seria o adequado e o esperado principalmente para uma pessoa que teve ou tem um quadro de obesidade então essa relação com o peso essa relação com a balança ela precisa ser reconstruída ao longo de todo o processo de pós-operatório e por isso que todo o acompanhamento ele não é feito só por um profissional o cirurgião participa do processo cirúrgico o endocrinologista ele vai acompanhar toda a parte metabólica medicamentos desse paciente no pós-operatório nutricionista vai ajudar na mudança do hábito alimentar a parte de psicologia vai ajudar a pessoa a se estruturar para essas dificuldades para essa mudança comportamental necessária que a cirurgia bariátrica traz e que ela exige para que a pessoa possa garantir o resultado a longo prazo o educador físico vai otimizar o que cada pessoa pode fazer em termos de exercício para conseguir o melhor resultado sem ter uma lesão até porque uma lesão precoce pode atrapalhar a perda de peso inicial porque se acontece uma lesão de joelho tornozelo ou qualquer outra coisa num pós-operatório imediato a pessoa não pode fazer exercício isso pode ter uma interferência direta no resultado da perda de peso e focando agora em relação a parte nutricional Natália vai discutir um pouco com vocês quais são os aspectos da alimentação que tem relação direta com a alteração do controle de peso corporal no pós-operatório de cirurgia bariátrica antes até de entrar nessa parte puxando um pouco a sardinha para o meu lado da parte de nutrição esportiva ao longo dos anos eu acompanhei já muitos pacientes que realmente tiveram essa recuperação claro não acentuada mas tiveram uma perda de peso depois uma curva para cima mais porque os pacientes realmente eles tiveram uma mudança e uma melhora de composição corporal super importante então principalmente até em pacientes homens que tem já naturalmente uma facilidade de aumentar mais massa macra então eles depois aí de um período eles realmente praticam bastante atividade física a gente entra com suplementação e esses pacientes eles têm uma resposta de melhora de composição corporal super importante e isso impacta no peso então até a Lenilda que está sempre aqui com a gente nas lives comentou que realmente quando ela está na melhor forma física ela percebe que fica mais pesada na balança mas isso a gente consegue realmente avaliar através da bipedância e até tendo já o histórico do paciente a gente consegue muito facilmente identificar essa melhora de composição corporal nos pacientes que conseguem manter uma atividade física regular e fazer essa melhora de composição corporal que é tão importante e tão bacana acompanhar com os pacientes mas entrando realmente nos aspectos que podem levar o paciente ao aumento de peso e aí desse peso não bacana com aumento de gordura mesmo os estudos realmente eles mostram que os principais fatores são má qualidade da alimentação então o paciente ele volta muitas vezes alguns hábitos antigos que ele tinha seja por excesso de caloria então ele vai aumentando ao longo dos anos a quantidade de comida que ele consome mas principalmente relacionado a piora da qualidade da alimentação então o aumento do consumo de doces de lanches alimentos mais gordurosos e a gente vai discutir porque que muitas vezes esses alimentos eles vão voltando ao hábito alimentar do paciente mas a falta de atividade física então muitas vezes os pacientes eles começam todo esse projeto super engajados na prática de atividade física e depois por mudanças na vida na rotina dele ele perde esse hábito e aí isso também pode ser um aspecto que pode levar a esse aumento de peso e diversos estudos correlacionam que os pacientes que não fazem acompanhamento com a equipe multidisciplinar tendem a ter um risco maior de aumentar o peso então esses três pilares então a má qualidade da alimentação a falta de atividade física e a falta do acompanhamento nutricional de fato são fatores que boa parte dos estudos correlacionam ser fatores chaves para que o paciente ele tenha esse aumento de peso e no próximo slide a gente vai fazer um bate-bola com vocês eu e a Alessandra desses aspectos comportamentais que levam o paciente a ter esse aumento de peso então sejam mudanças na rotina então muitas vezes a gente vê esse paciente ele mudou de emprego ele casou ou ele separou ou ele mudou de país então a gente consegue avaliar que realmente os pacientes eles mudam alguma coisa e eles perdem esse timing que ele tinha essa rotina essa organização que ele tinha de alimentação e de vida como um todo e ele vai fazendo essas mudanças aí na rotina com redução também da atividade física que a gente comentou com aumento de consumo de alimentos fora de casa então a gente vê realmente que no início os pacientes também estão super engajados de cozinha em casa levar marmita para o trabalho então eles estão mais focados nesse sentido e por alguma mudança no comportamento na rotina dele ele tende a comer mais fora de casa tempo de cirurgia a gente também vai comentar um pouquinho mais até naquela curva que a Alessandra comentou é depois aí do segundo terceiro ano de cirurgia que realmente a gente observa essa curva subindo um pouquinho como nós já falamos abandono aí da equipe multidisciplinar e volta hábitos alimentares que ele tinha antes da cirurgia então se é um paciente que tinha mais hábito de comer doce enfim ele vai ao longo dos anos e isso é algo aí do ser humano que a gente tende a voltar para hábitos antigos então se você quiser complementar Alessandra com alguma observação é na verdade eu acho que o aspecto mais importante que a literatura vem mostrando que um resultado ruim ele está muitas vezes relacionado a falta de segmento com uma equipe multidisciplinar experiente no cuidado da obesidade então assim como nós entendemos que uma pessoa que teve um câncer ela precisa ter um acompanhamento com uma equipe especializada para o resto da vida a obesidade é exatamente igual então como a obesidade ela é uma doença uma doença crônica eu vi até um comentário também aqui na live de uma paciente falando se a gente não ficar atento no pós-operatório volta a ganhar peso não é só não ficar atento a obesidade ela é uma doença e ela pode ter recidiva assim como um câncer tem recidiva o que nós precisamos é saber fazer a abordagem adequada no momento adequado para que o paciente possa garantir o resultado e o sucesso da cirurgia dele tem que cuidar dessa ferramenta tem que entender que a cirurgia é o passo inicial ela não é o passo definitivo e sendo só o passo inicial outros aspectos tem que ser associados no cuidado às vezes o paciente se distrai sem perceber ele volta ao mau comportamento é muito mais fácil voltar ao mau comportamento do que se manter num hábito novo e diferente e eu sempre gosto quando a gente fala de obesidade de sair um pouco da cadeira do lado de cá e ir para a cadeira do lado de lá que é me colocar no lugar do paciente e quando nós pensamos em nós colocar no lugar do paciente é sempre importante entender qual é o significado que o peso tem para o paciente o que ele veio buscando quando ele procurou equipe qual é a expectativa dele então o peso para o paciente ele tem uma série de significados pode ser um significado estético ele quer se ver mais bonito no espelho existe uma cobrança social em relação ao peso é fato que existe é fato que o excesso de peso ele tem uma certa interferência velada muitas vezes as pessoas não falam isso mas a gente sabe que sim quando você conversa com uma pessoa obesa ou que teve obesidade existem histórias de sofrimento de discriminação relacionadas ao peso e como eu já até falei no início às vezes até é um processo por alguns profissionais que não tem experiência com obesidade imagina o que acontece às vezes com o público leigo que não conhece o assunto também a questão do relacionamento será que o excesso de peso facilita ou dificulta tem os dois lados o excesso de peso ele pode facilitar facilitar em que sentido a pessoa com excesso de peso ela adota essa postura e por isso ela assume alguns comportamentos clássicos exemplo ela aceita algumas situações ela ela se coloca em uma posição de submissão não estou dizendo que isso é para 100% mas isso pode acontecer e está relacionado com o peso na hora que essa pessoa emagrece ela quer virar esse jogo ela quer sair daquela daquela proteção que ela tinha do peso e que dificultava muitas vezes ela até se posicionar e dizer não para algumas situações então o peso ele pode facilitar ou ele pode dificultar relacionamentos outras pessoas vêm procurar o controle de peso por questão de saúde é a grande maioria saúde e qualidade de vida então imagina que uma pessoa às vezes ela não consegue amarrar o sapato ela não consegue fazer a sua higiene pessoal e isso está relacionado com o peso na hora que ela perde peso e ganha autonomia para esse tipo de atividade isso tem uma resposta em termos de autoestima e etc é enorme né inenarrável e a gente sempre fala o peso será que ele está incomodando só o paciente né vamos ver o próximo slide que são situações que nós sabemos que às vezes o peso não incomoda só o paciente às vezes o peso incomoda outras pessoas no sentido físico né a pessoa precisa de ajuda tem uma imagem ali que pena que ela ficou um pouco cortada mas dá para vocês terem ideia que é um senhor sentado num sofá e o cachorrinho de estimação dele fazendo esteira então alguém está fazendo atividade física naquela casa é o cachorro e não o dono e esse dono ele tem um quadro de excesso de peso essa outra foto também ficou um pouco cortada mas são duas pessoas numa lanchonete uma pessoa bem magra e uma pessoa com excesso de peso e aí está perguntando né ali na na camisa dele e se fosse o inverso né porque a pessoa que está mais magra olha no sentido de meu Deus esse senhor não vai caber nessa cadeira essa cadeira não vai comportar essa pessoa então o peso ele tem uma série de significados né Natália a gente vê isso no dia a dia nas consultas no relato que os pacientes trazem em relação ao peso em relação aquilo que incomoda e às vezes também eu acho que é clássico isso né uma pessoa vem ao consultório trazida por um ente querido exemplo a mãe traz o filho e fala meu filho não pode ficar com esse quadro de obesidade mas será que o filho está incomodado com o peso ou o marido traz a mulher ou a mulher traz o marido e assim por diante né isso são situações que nós vemos no dia a dia concorda Natália eu acho que o o áudio dela cortou mas assim são situações que nós vemos no dia a dia e são situações que a gente tem que aprender a acolher esse paciente a entender a dificuldade dele e nos colocar no lugar dele para entender o que esse peso significa para que a gente possa abordar isso no pós-operatório tá e aí não é só no pré-operatório que o peso incomoda a gente tem que avaliar também no pós-operatório qual é o impacto que esse peso traz então eu levanto aqui uma pergunta e quando a perda de peso é insuficiente né é um caminho complicado porque às vezes nós temos a equipe satisfeita mas o paciente insatisfeito ou seja ele estava esperando uma perda de peso maior ou menor por exemplo né mas a equipe avalia que a perda de peso qualitativamente está adequada quantitativamente está boa e que ele não precisa por exemplo mais perder peso ou que ele não precisa ganhar ele não ficou muito magro né agora existem outras situações né Natália quer falar um pouquinho da segunda sim então na verdade né tem essa questão da equipe né insatisfeita e o paciente satisfeito né então muitas vezes a gente tem também né uma meta de percentual de gordura de composição corporal que a gente espera que esse paciente atinja e às vezes acontece o paciente fala não eu estou feliz desse jeito eu estou contente com esse peso mas na verdade nós como equipe nós sempre esperamos que o paciente ele entre numa composição corporal adequada então entre nesse percentual de gordura dentro aí de um padrão de segurança né que a gente tenha e a gente na verdade né e avaliar também aquela questão das comorbidades que a gente falou então todas essas comorbidades controladas e também avaliação então da composição corporal e não só às vezes o peso né então o paciente fica também com aquele marco do peso e que eu cheguei naquele peso eu já estou bem mas às vezes ele não está com uma composição corporal ainda adequada então a gente também vai trabalhar em parceria com esse paciente né sempre trabalhando juntos pra chegar nesse objetivo nesse objetivo em comum tá e quando Alessandra o paciente e a equipe estão insatisfeitos o que fazer quando o paciente e a equipe estão insatisfeitos eu acho que às vezes até mais fácil a abordagem por quê porque existe um senso comum e alguma coisa precisa ser modificada e essa insatisfação ela pode ser ou por uma perda insuficiente ou por uma perda excessiva de peso né é comum ter muita perda excessiva não mas isso pode acontecer em alguns casos e nós temos que saber lidar com essa situação também apareceu até um comentário aí da Paula mas qual é a porcentagem adequada de gordura essa porcentagem ela varia em função da faixa etária do sexo da pessoa tá então não existe uma porcentagem ideal para todo mundo também a equipe vai te ajudar a avaliar se a sua composição está adequada ou não agora também por outro lado que é a melhor opção é a equipe e o paciente estar satisfeito isso é muito legal porque muitas vezes a gente conseguiu atingir tanto o objetivo que a equipe esperava e o objetivo que o paciente também esperava e quando nós falamos satisfeito em relação ao peso entendam sempre que não é só o peso é o peso e todo o quadro geral mas nem sempre é só equipe e paciente existem muitas vezes terceiros nesse processo e aí às vezes nós temos a equipe e paciente satisfeito mas outros insatisfeitos exemplo a esposa acha que o paciente deveria ficar um pouco mais gordinho do que ele está ou um pouco mais magrinho e nem sempre é só a família às vezes essa insatisfação é de amigos é de parentes é no trabalho é de um conhecido enfim essa insatisfação ela tem de outros ela tem uma série de desdobramentos que não necessariamente só é o outro familiar tá e tem a última situação que seria a equipe e paciente estão insatisfeitos mas os outros estão satisfeitos quem seria esse outro é a mesma coisa então o acompanhante a mãe o filho o pai querem alguma alteração nesse peso ou seja é um processo muito complexo falar de peso e obesidade né ele tem uma série de vertentes cada um tem a sua análise é também apesar de existir um dado objetivo que é o peso o visual ele é um conceito subjetivo do que tá bom e do que não tá quando a gente pensa no visual estético então associar sempre parâmetros objetivos de composição corporal de medidas e de melhora clínica é um dado objetivo pra realmente a gente avaliar se esse paciente tá na na perda de peso adequada ou não mas de qualquer forma se essa perda de peso tá insuficiente existem recursos não existem Natália? Com certeza e aí na verdade até por esse tema ser um tema tão extenso e tão importante da gente discutir nós vamos fazer uma live só sobre isso só o que fazer quando acontece essa perda insuficiente então mas de qualquer forma claro existe uma equipe multidisciplinar sempre especializada em bariátrica é essa equipe que vai conseguir dar esse suporte bem específico lembra que a mudança de comportamento é pro resto da vida então o paciente ele tem que entender que ele é sempre parte ativa de todo o processo quando nós falamos lá dos fatores que a gente leva um paciente à obesidade então existe a genética que a gente sabe que vai estar sempre aí mas tem todo esse lado comportamental o ambiente em que ele se encontra isso tudo são ferramentas que a gente pode como uma equipe né então o tratamento psicológico nutricional né um psicólogo até um psiquiatra um endocrinologista com associação de medicamentos por que não então existe também muito esse preconceito né com o uso de algumas medicações né o paciente pensar poxa eu fiz a cirurgia e mesmo assim eu vou precisar em algum momento ter que voltar tomar uma medicação mas de fato nós sabemos que ele é um aliado importante e que sendo aí feito por acompanhamento de uma equipe sem dúvida nenhuma é um recurso super importante que pode levar ele a voltar para esse quadro saudável de peso e aí Alessandra até a Carol fez uma uma pergunta né relacionando um pouquinho com isso eu acho que também tem essa questão né de que muitos pacientes às vezes ganham peso e ficam com vergonha de voltar na nossa equipe né isso a gente observa até nos congressos enfim que realmente o paciente às vezes até procura uma outra equipe por vergonha de voltar então é importante eu acho que a gente ressaltar né que a nossa equipe está com vocês para o resto da vida né a gente brinca sempre com os pacientes que vamos envelhecer juntos e a ideia é realmente essa né então está com vocês em todos esses momentos e a gente tem toda essa equipe para dar esse suporte e estamos com vocês para o que der e vier né quando o paciente está com um resultado bom sim e quando o resultado também não está satisfatório vejam o papel da equipe não é julgar o paciente ao contrário é acolher e mostrar os recursos que existem disponíveis né um ponto que eu achei importante a gente colocar aqui é essa questão com a associação de medicamentos às vezes as pessoas imaginam assim ah eu fiz cirurgia variável que nunca mais na minha vida eu vou precisar tomar remédio para a perda de peso os artigos mais recentes vêm mostrando que isso não é uma realidade que algumas pessoas elas são tão refratárias ao controle de peso que a medicação pode ser necessária sim só que com a cirurgia essa medicação ela vai ter um impacto melhor ela vai ter um impacto diferente então é importante vocês terem essa cabeça aberta nesse sentido de que todos os recursos que forem necessários tem que ser utilizados no momento certo na forma correta porque isso vai garantir o sucesso desse processo o sucesso do controle de peso né e aí essa dúvida até né que os pacientes às vezes ficam com dúvidas se o estômago pode aumentar de tamanho ou ele pode perder tudo lembrar que a cirurgia ela continua aí né existe aí a técnica então ela tá aí pra sempre ajudar a gente a cirurgia por si só já é um recurso super importante que vai tá sempre aí e associar com tudo isso que a Alessandra comentou os da medicação o melhora da alimentação a volta do exercício então todos esses recursos podem ser usados e às vezes não é a volta de tudo é só adequação né adequação já pode gerar um resultado satisfatório naquela pessoa que teve o resultado aí de peso comprometido a gente até colocou esse slide porque as pessoas têm perguntado muito as cirurgias bariátricas estão acontecendo agora durante a pandemia do Covid-19 sim o Conselho Federal de Medicina recomenda a continuidade das cirurgias bariátricas e metabólicas diante da pandemia até porque considera-se que a obesidade ela é um fator de risco para uma série de doenças inclusive para o Covid-19 o Conselho Federal de Medicina publicou no dia 21 de maio recente agora uma recomendação que dispõe sobre a continuidade das cirurgias bariátricas e metabólicas eletivas no período de pandemia nos estados em que não houver determinação contrária do Conselho Regional o que se fez todos os hospitais os hospitais que o doutor Rizzi opera eles realizaram um fluxo diferente para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva além disso tanto o paciente quanto o acompanhante quanto a equipe passa pelos testes tá e aí se o paciente testar positivo essa cirurgia não pode acontecer nesse momento ela vai ser adiada se o doutor Rizzi testar positivo também a gente vai alterar a data da cirurgia tá mas podem ficar tranquila que as cirurgias estão acontecendo normalmente dentro de todas as normas sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde tá agora vamos para a parte de perguntas aí que apareceram nessa semana e as perguntas que forem surgindo aí também nós vamos responder Natália então vamos para a primeira quer que eu fale a primeira fica à vontade então percebi que perdi mais peso quando estava na dieta líquida se estou fazendo algo errado a gente até comentou isso um pouquinho ao longo da live mas realmente no primeiro mês onde o paciente ele tá com essa dieta mais restritiva por conta da cicatrização da cirurgia então lembrar que o objetivo da dieta líquida é fazer cicatrização da cirurgia e não perda de peso mas claro é nesse primeiro mês como nós falamos que acontece a maior perda de peso e uma vez que o paciente ele volta a se alimentar aí a partir do segundo mês em torno de 20 25 dias ele começa a reintrodução gradativa da dieta sólida também é um período que existe um certo platô então a gente observa realmente isso nos pacientes e aí o paciente acaba associando uma redução da perda de peso por conta da volta da alimentação mas isso não acontece até porque depois desse período de reintrodução da alimentação o paciente ele volta a emagrecer então é importante seguir aí o passo a passo de evolução da alimentação e de forma alguma o fato de voltar a alimentação sólida vai reduzir a perda de peso tá e até eu tô vendo o comentário aí da Isabel Oi Isabel tudo bem você tá aí longe mas pertinho aqui da gente né ela colocou né eu perdi bastante mas demorei no final me acomodei mas recentemente consegui perder quase tudo que quero faltam 3 quilos ou seja é mais um exemplo mostrando que a cirurgia tá aí o recurso tá aí se a pessoa se acomoda se a pessoa não usa o recurso de forma adequada ela não vai ter o melhor resultado mas na hora que ela conseguiu incorporar mudança comportamental automaticamente ela conseguiu melhorar esse resultado bacana seu comentário e até ela colocou aqui ah eu gostei da dieta líquida algumas pessoas realmente se adaptam à alimentação líquida e depois existe esse vínculo eu falo que é que nem um cordão umbilical não quer cortar não quer sair do líquido mas a gente precisa fazer essa transição até pra fornecer tudo aquilo que precisa de nutrientes favorecer mastigação tem uma série de fatores que são importantes por que meu peso fica estável alguns dias e de repente baixa muito é assim mesmo como nós já falamos durante a live a perda de peso ela é escalonada o peso realmente fica estável dali a pouco ele dá uma queda e isso é normal e esperado no pós-operatório de cirurgia bariátrica é boa também já tinha puxado aí a minha sardinha falando do exercício né então comecei a fazer exercício físico regular e meu peso estabilizou o que posso fazer então durante o acompanhamento a gente faz então o exame de bioimpedância pra avaliar não só a quantidade quantidade de perda mas quanto a qualidade e muitas vezes o que a gente avalia é que os pacientes eles começam realmente a praticar atividade física mais intensa e ele continua reduzindo gordura mas preservando bastante massa magra ou às vezes até conseguindo aumentar um pouquinho nesse primeiro ano então o peso realmente ele pode se estabilizar até pensando nessa parte do exercício em si o que a gente consegue o que a gente consegue na verdade com até a suplementação e com o ajuste na alimentação é fazer com que o paciente ele perca a menor quantidade de massa magra possível mas na prática o que a gente vê é que realmente subir massa magra aumentar músculo durante esse primeiro ano que é onde o paciente ele mais emagrece é realmente mais difícil mas após aí a estabilidade do peso a gente consegue já fazer essa melhora mais significativa de composição corporal tá uma pergunta clássica também aí do nosso dia a dia sempre tive dificuldade para emagrecer terei essa mesma dificuldade após a cirurgia vejam a resistência ao tratamento conservador a resistência à perda de peso é até um é um dos não é o único critério que muitas vezes faz com que seja indicado um tratamento cirúrgico para uma pessoa então com a mudança hormonal que essa cirurgia gera e consequentemente com a facilidade que é depois incorporar um novo estilo de vida a dificuldade de perda de peso muitas vezes ela não é reproduzida em quentinha com tratamento conservador com o paciente que passa por cirurgia tá é sempre tive é não e aí eu tenho tenho medo né de perder peso demais o que fazer então nós também já comentamos um pouquinho sobre isso mas a gente tem recursos aí que que nós fazemos é pra acompanhar essa perda e dificilmente a gente tem aí é algum paciente que tem uma dificuldade de estabilizar ou perder mais do que deveria né levando ao quadro aí mais patológico se o paciente tá né com toda a suplementação com a alimentação certinha a gente consegue aí fazer esse controle e deixar o paciente num peso estável e com saúde tá que pode juntar com a próxima pergunta né posso não parar de emagrecer não na verdade eu falo que a gente sempre tem esse registro na mão de quanto uma pessoa vai perder de peso né ninguém vai ficar muito magro e outra a questão de não parar de emagrecer não acontece porque a curva de peso ela é ela é acentuada até mais ou menos um ano depois estabiliza e aí volta até subir um pouquinho ninguém vai não parar de emagrecer e a perda de peso toda a literatura fala em porcentagem ou seja uma pessoa que opera com 100 uma pessoa que opera com 200 quilos elas vão perder porcentagem de peso semelhante mas ninguém não é porque a pessoa operou com 100 quilos que ela vai perder a mesma proporção que uma pessoa por exemplo com 200 quilos uma outra pergunta também que chegou para nós se posso não ter resultado com a cirurgia bariátrica então nós também aí já comentamos um pouquinho sobre isso que por conta de toda alteração hormonal que a cirurgia traz o paciente ele tem sim resultado o que pode acontecer lá na frente como a Alessandra comentou depois do primeiro segundo ano a gente ter esse aumento mas todo paciente que faz a cirurgia ele vai perder peso no pós-operatório sim se eu se eu não emagrecer com a cirurgia o que fazer é como a gente já falou existem recursos que pode associar medicação que pode associar a prática de exercício adequada etc para gerar essa perda de peso e se eu engordar após a cirurgia existe se eu engordar após a bariátrica se existe outra cirurgia eu acho que essa é uma pergunta até que a gente pode deixar com um link para a próxima live que a gente vai ter na semana que vem onde o doutor Rize vai estar com a gente para explicar bem sobre as técnicas cirúrgicas e aí o que pode ser feito mas a ideia é que a gente sempre aproveite a cirurgia que a gente tem nós temos muitos recursos antes de fazer alguma intervenção cirúrgica para perda de peso o que mais que temos eu acho que essas perguntas que a gente recebeu e já deixamos o convite para a live da próxima semana que o tema da live da próxima semana é sem enrolação recidiva da obesidade e agora o que fazer então essa pergunta ela já vem de encontro com a última que a Natália fez a recidiva da obesidade é uma realidade assim como a obesidade é uma doença como câncer como qualquer outro a gente pode ter recidiva do peso só que o que nós vamos fazer existem recursos sim e aí nós vamos discutir a equipe vai estar aqui para discutir com vocês esses aspectos relacionados a recidiva da obesidade lembrem que a opinião de vocês é muito importante para nós mandem dúvidas sugestões de temas perguntas o que vocês quiserem aqui para a gente discutir foi muito bom ter a participação de todos ver vários pacientes nossos aqui uns que estão morando no Brasil mais distante outros que estão longe mas sempre aqui trazendo esse carinho aqui para toda a equipe tá então participem sempre para as pessoas que estão começando esse processo é muito importante ter essa troca de informação isso enriquece demais uma coisa é o profissional falando outra coisa é até a experiência de quem já passou por isso sempre que possível nós procuramos trazer pacientes para fazer o seu depoimento para fazer comentário então também quem já é paciente já operou e se sentir a vontade quiser participar de alguma live tá aqui à disposição manda para a gente uma mensagem durante a semana que nós organizamos para que o paciente possa estar aqui presente conosco é um convite não é uma obrigatoriedade claro então por isso que fica aberto para todo mundo para quem quiser participar e o sentido de estarmos aqui e a necessidade é a necessidade de vocês tá deixamos os nossos contatos ficamos aqui à disposição para o que vocês precisarem e semana que vem estamos aqui para mais uma live para mais uma discussão com vocês em relação ao assunto obesidade muito obrigada boa semana a todos obrigada Natália obrigada João obrigada obrigada doutor Rize que tá aí também no bastidor fazendo os comentários dele pondo todo mundo aí para caminhar para perder o peso que precisa obrigada a todos pela participação acho que essa live teve muitos comentários foi muito bacana fazer esse bate-papo com todos e a gente espera vocês na próxima semana para debater esse assunto tão importante muito obrigada e boa noite boa noite pessoal tchau tchau